Mas olha, atenção, 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 me traz aqui, teve um acidente, um acidente agora, onde foi? Na Camila de Holanda, atenção, atenção, no centro de João Pessoa, o Austin tá ao vivo comigo, me conta esses detalhes. Bom dia, Austin, no ar. Olá, muito bom dia, Sabrina, forte abraço a você e a todos em seu nome, quero parabenizar a todas as mulheres. Hoje, Dia Internacional da Mulher, receba o meu carinho, o meu abraço e, acima de tudo, o meu respeito. Olha, Sabrina, nós estamos aqui na General Bento da Gama, com Camila de Holanda. Um acidente por volta das 5 horas e 15 minutos aconteceu entre este veículo aqui e este outro automóvel. Este veículo aqui, o Onix, ele estava com destino a Bento da Gama e esse veículo, segundo informações, ele teria atrapassado o sinal vermelho. O cidadão parou aqui, teve apenas escoriações leves, a equipe da CEMOB acaba de chegar aqui no local. Isso aconteceu por volta das 5 e 15, né? Muito bom dia, graças a Deus, apenas danos materiais. Seu nome? Meu nome é Jorge, sou motorista por aplicativo aqui em João Pessoa. Jorge, como é que aconteceu esse acidente? A gente vinha, né, por volta das 5 e meia, estava chovendo, né? Aí o rapaz cruzou o sinal vermelho aí e a gente não conseguiu evitar, né? Põe muito em cima e aí houve a colisão aí, né? Você apenas escoriações leves? É, apenas arranhões, mas o prejuízo material foi um pouco grande, né? Acionou os airbags do carro ali e a pista estava escorregadia também, né? Bom, vamos mostrar aqui a situação do carro do Jorge, como ficou. Os airbags foram acionados aqui, você viu o impacto, foi muito forte, Sabrina, que terminou acionando os airbags do veículo. A frente do automóvel ficou parcialmente destruída, mas é recuperável pelo que a gente pode perceber. O veículo Uno está aqui, ó, neste ponto aqui, no momento em que ele pega toda a lateral aqui do veículo, a amassada aqui, o local, possivelmente o cidadão estava vindo ou estava indo para trabalhar. Observem que agora a documentação é pedida pela equipe da CEMOB, ele entrega a documentação e observem que o carro dele, a lateral deste veículo, ficou também bastante danificada. E a gente observa que o veículo que um deles deve ter ultrapassado o sinal vermelho, nós estamos aqui com o cidadão proprietário do veículo Fiat Uno. Um acidente considerado grave, mas sem danos físicos, que é o mais importante, né? Muito bom dia, como é o seu nome? Almeida. O senhor Almeida. É. Estava chovendo forte no momento? Muito forte, muito forte. O senhor não chegou a perceber o sinal? Não, perceber, percebi. Vi que estava aberto para mim, mas ele achou que estava fechado para mim. Então, vamos esperar aí o resultado na câmara, né? Muita chuva, que muita chuva, dava tudo apagado assim, legal mesmo, ruim mesmo. Entendeu? Mas vamos ver. Os sinais estavam apagados? Não, a chuva aí baixou, estava escuro, mas o meu procedimento que estava, o meu estava para mim passar, o verde. Você achou que estava verde? É. Mas vamos ver o resultado na câmara, né? É. Então, aí, o importante... Você estava indo ou estava voltando? Estava indo trabalhar. Trabalhar, né? É, eu trabalho em frente da cana da vaga. Ah, é. É. É o seu nome? É Almeida. Já disse, Almeida. Aqui, senhor Almeida. Muito obrigado, viu? De nada, viu? Então, está aí, Sabrina. Apenas danos materiais. Os dois motoristas ainda se encontram no local. Tanto o motorista por aplicativo, quanto o senhor Almeida, que trabalha em frente à cana da vaga. Ele estava nesse destino aqui, na Camila de Holanda, com sentido à cana da vaga. E o motorista de aplicativo estava na vento da gama, quando aconteceu o choque, o impacto entre os dois automóveis. Eles ainda estão aqui, a CEMOB acaba de chegar aqui no local, foi pedida a documentação de ambos os motoristas e agora é esperar para saber a verdadeira situação, quem teria avançado o sinal vermelho. O motorista de aplicativo disse que estava aberto para ele, que ele estava na vento da gama normal. Então, agora, é esperar para ver. É com você, Sabrina. Valeu, Oscar. Muito obrigada pelas suas informações aqui no Tribuna Livre de hoje, quarta-feira, dia 8 de março. Mas olha, disso aqui...